Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, olha nós de volta trazendo mais um vídeo para vocês e mais uma atualização, aquele modzão bacana de ônibus para o tráfico, para o ETS 2 1.43, está na sua versão 13.2, é um modzão bem bacana do Jayce Cat que eu uso muito e sempre trago para vocês, vocês estão até vendo um ônibus aí parado no trânsito né, que traz ônibus com as skins das suas regiões certinhas na Europa né, e dessa vez além das correções ele trouxe, ele foi adicionado um Volvo 9906x2 gente, então temos um novo ônibus nesse packzão, para quem não conhece, para quem nunca baixou pessoal, o modzão tem 388 megas, é um modzão que adiciona ônibus em todas as regiões do mapa original com as suas skins respectivas da região, então um modzão legal para usar né pessoal, é no mapa original tá, ele traz 46 ônibus, 1391 skins tá, 1398 skins entre os ônibus tem agora o Volvo, Neoplan, UMAM, Mercedes-Benz, Icarus, Scania, Irizar, Tensa, Iribus, Caroça e Caetano, então é um mod muito legal, é assim né, não vai aparecer toda, toda hora né pessoal, como a gente sempre explica em todos os nossos vídeos, aí você vai estar jogando, deixa o tio Claudio entrar na câmera certinho aqui, vou sair da câmera zero, então você vai estar jogando, deixa eu voltar ali, então você vai estar jogando, aí você vai estar encontrando conforme você está, olha lá, mais um passando aqui, isso aqui eu acho que é do próprio jogo, aí você vai estar encontrando com as skins tá, é um único arquivo tá pessoal, olha lá, mais um aqui ó, nós estamos aqui na região gente, nós estamos, se eu não estou enganado, eu estou na, estou na DLC da Iberia, estou na DLC da Iberia, estamos em Porto, então vocês vão ver nos ônibus aí, então aqui eu só vou encontrar ônibus com skins, é, que rodam na, aqui no, em Portugal né, então é muito legal gente, eu gosto de usar, então o mod está atualizado, mod está, adicionou um novo busão pra vocês, eu quero deixar aquele meu convite de sempre, não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, aciona o sininho, deixa aquele likezão maroto, compartilha com seus amigos e faça parte da nossa família pessoal, o mod é simples, é um único arquivo, baixou, extraiu, ativou, já era, cara, não tem muito o que falar, não tem muito segredo, não, tá gente, deixa eu dar uma olhada se a gente encontra mais um ônibus por aqui, eu acho que vai, é, é, o tráfico ali tá parado, tá tudo travado, vamos ver se nós encontramos algum busônibus por aqui, é, tá lá, tem mais um aqui, eita tiozinho, mas que que você aprontou aí amigão, que que vocês aprontaram aí, os caras fizeram alguma coisa muito errada aqui né gente, olha lá, rapaz, o cara foi entrar, ele entrou, foi no baú ali, vai tá vendo, os caras faz também atrapalhado, então mais um ali, fez atrapalhada, mas tá valendo, vamos ver se nós encontramos mais algum, ei lá, ei, cadê, tem mais? Então é isso aí gente, modzão aí pra vocês, muitos já conhecem né, até gostam quando a gente traz a atualização do, do mod aqui no canal, pessoal, gosta muito mesmo, eu sempre uso com outros mods, me acompanho, então é isso aí gente, é, fica aí a dica do canal, fica aí o nosso, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo, um live aqui ó, mais um aqui ó, no canal Claudio Gamer Oficial, e eu fui, meus queridos.